Tem gente que mete o pau no cara. Eu ia perguntar isso daí, né? Que foi o Pablo Marçal que falou que o Barsi não aproveita o dinheiro dele. Que ele é limitado. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, o pessoal fala muito sobre os negócios de escassez hoje em dia, né? Cara, o que eu penso? Não tem como eu saber o que deixa uma pessoa feliz. E o que deixa uma pessoa feliz não é o que me deixa feliz. Então, por exemplo, você pode ficar feliz de ter um Porsche. Eu posso ser feliz de ter um violão da Taylor que custa 11 mil. Que é um negócio que eu já consegui, já tenho. Paguei 5, né? Mas vale 11. Entende? Talvez você vai olhar e falar, véi, que idiotice, véi. Ter um violão de 11 mil, isso me satisfaz. Ter uma Ferrari não me satisfaz. Então, o primeiro ponto é entender que a gente não tem que viver dentro da expectativa que outras pessoas têm. Então, eu tenho que viver, porque sabe o que eu acho ridículo? A galera acha que o Barsi é muquirana. Por não ter um Porsche. Isso não tem nada a ver com ser muquirana. Muquirana é a pessoa que só usa coisa vagabunda. Agora, se o Barsi prefere ter um carro simples e tá cagando pra Porsche, quem sou eu pra falar que tá errado? Isso vale pro Barsi, vale pra qualquer outra pessoa. As pessoas têm prioridades diferentes na vida. Por exemplo, Duda, quando você vai morar no Alphaville? Nunca! Eu não tenho vontade nenhuma de morar no Alphaville. Entende? Eu não quero ser vizinho do primo, não? Não, já não tô de boa. Tô de boa. Eu não tenho vontade nenhuma. Aí um cara famoso, coach, vai chegar e falar, isso é escassez. Pô, velho, dane-se você e tua escassez. Então, larga a mão do seu jumento, entende? Pega o Barsi. Pra começar, quantos anos o Barsi tem, mano? Uns 80? É, e ele pensa a longo prazo, hein? É. Pensa no Barsi, ele tem 80 anos. Você quer o que, ô criatura? Que ele vai fazer, pular de paraquedas pra gastar o dinheiro dele? Que ele compra uma Ferrari? Velho, ele é um avô, mano! E o Barsi já é aposentado milianos, né? Exatamente, o Barsi é porque ele gosta. O cara tem a casa que ele quer, ele faz o que ele quer, ele gosta de costurar a roupa dele. Quem sou eu pra falar que isso é escassez, caramba, entende? Tipo, o irritante desse papo é que faz partir do pressuposto de que se eu tenho muito dinheiro, eu tenho que ter coisas muito caras. Não! Não tenho, mano. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Entende? Por exemplo, eu vou comprar um jatinho. Pô, compra, velho, mas eu tô pouco me enxergando pra jatinho, velho. Entende? Não, Duda, é porque você não tem dinheiro. Cara, mas mesmo que eu tivesse, isso não me interessa. São outras coisas que me interessam. E eu respeito a ideia do Barsi. O que eu não respeitaria no Barsi se ele fizesse? Usasse calça rasgada, havaiana com prego embaixo. Não é o caso. Ele simplesmente não gasta com coisas que outras pessoas gostam de gastar. Qual o problema, mano? Sabe? Então, pra mim, o que é a ideia, o que faz sentido nesse papo de escassez? É o cara que tem dinheiro e só usa coisa vagabunda ou passa vontade pra não ter que gastar dinheiro. E isso aí é uma mentalidade pobre. É muquirana, é avarento, é sovina. Agora, uma pessoa que é naturalmente simples... Vou dar um exemplo. Tem um amigo... Ah, vou até falar o nome dele aqui. É o Cezita, do canal EconoWiki. Tem um canal EconoWiki, é o Cezinha. E aí, ô... Mano, o Cezita, ele é bem de vida. Não sei onde ele morava. Talvez morava aqui no Vila Olímpia, sei lá. Porque todo mundo vem pra Vila Olímpia, Pinheiro, essa região aí, né? Talvez. Ele resolveu. Mano, eu quero ter uma casinha simples na Bahia. Mano, ele abriu mão de tudo aqui. E foi lá pra Bahia. Foi pra lá, casinha simples. Meio do mato. E ele tem um Uno. Ele é feliz, cara. Entende? Quem sou eu pra falar? Poderia ter um Porsche. Mano, que se lasca eu ter um Porsche. Ele não quer ter Porsche. E aí, eu tenho certeza que ele tem muito mais qualidade de vida e é muito mais feliz do que gente que fica com esse papo de encheção de saco de escassez. Entende? Tipo assim, eu acredito, piamente, que o Barsi é muito mais feliz e realizado e satisfeito com a vida dele do que gente que tá ostentando o Porsche e tendo dinheiro ou não tendo. Sabe? E daí? E daí? Então, o que eu penso é, o teu dinheiro... Volta naquilo que eu falei. O teu dinheiro é pra dar qualidade de vida pra você e pra tua família. Tô cagando pro que vão pensar de mim. Se o que me dá prazer é ter uma casa no meio do mato em Cajamar, eu tô pouco me lixando pra quem acha que eu deveria morar no Tamboré. Se eu ter uma HR-V me dá prazer e alegria e tá satisfazendo meu coração, eu tô pouco me lixando pra quem acha que eu tenho que ter um carro de um milhão. Entende? Só que é isso. As pessoas, elas vivem pra pensar no outro. Então, volto a dizer. Pra mim, a mente de escassez que faz sentido é quando o cara é muquirana, mão de vaca, passa fome, passa frio, não compra as coisas que precisa e só compra coisa vagabunda e barata. Isso, pra mim, é escassez. É problema. Agora, quem sou eu pra falar qual é o estilo de vida que o Barsi gosta? Mano, ele nasceu em 1930, 40. A cabeça dele é totalmente diferente da minha em vários aspectos. Verdade. Não tem como eu falar. É a mesma coisa com meu vô. É que morreu, né? Meu vô morreu faz um ano. Mano, eu... Vô, você queria comprar um Porsche? Meu vô, tá tudo aí pra Porsche, né? Eu não tomo esse remédio, ele é falado. É, eu não gosto disso. Então, não dá pra você colocar num pote qual que é o padrão. Tipo assim, quem ganha mil, tem que ver assim. Quem ganha 10 mil, assim. Quem ganha 50, assim. Quem ganha um milhão, assim. Não, não. Você tem que ser feliz do jeito que você quiser. E eu sofro muito de crítica de hater por causa disso. Eu continuo com a minha vida simples. Por quê? Porque eu gosto. Qual o problema? Ah, Duda, mas se eu tenho dinheiro... Tenho, às vezes eu saio com a minha esposa, vou em um restaurante mais caro. Você foi num restaurante maior caro, né? Bom, vamos lá. Mas usei cupom, né? Com comida japonesa, Duda, foi? Ah, fomos no de comida japonesa experimentar lá. E fomos num outro lá que é top. É bom, é. Mas, cara, fazer o que se eu prefiro feijoada? Entende? Tipo assim. Prato feito, fala. É, fala a verdade, mano. Pega aqueles pratos de rico, restaurante francês, custa 400 pau, é um montinho assim de arroz, uma carninha que fica presa no dente e uma folha. É pra tomar dinheiro dos outros? É pra quê? Entende? Eu, ai, Duda, agora você é rico, você tem que ir lá. Não é a pau que eu vou pagar 400 pau num prato ridículo desse? Vou sair pra ir no McDonald's pra passar fome depois e comer um hambúrguer? Pra encher a pança, né? Então, eu não tô preocupado com o que as pessoas falam. E esse é um dos pontos chaves do meu livro, do meu canal. Não se preocupe em provar pras pessoas como você tá usando o seu dinheiro. Tem o livro A Psicologia Financeira, né? Que o Morgan Husserl fala. Cara, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Né? Tanto que tem gente que tá aí com o carro importado, parcelado e tá se matando pra pagar. Grande porcaria, né? Agora, a qualidade de vida que eu e minha esposa estamos tendo, maravilhoso. Tá bom demais, entende? E eu continuo usando as mesmas roupas, por quê? Porque eu não faço questão de uma camisa cara. Eu poderia comprar? Poderia. Mas por que eu não quero? Pra quê? Né? Pra te agradar? Pra que alguém veja que eu tenho uma camisa da... Sei lá, de que marca? Não sei nem as marcas. Calvin Klein? Sei lá. Pra que que eu vou me importar com isso? É pra atender a expectativa da pessoa que tá achando que por eu ter um dinheiro, eu tenho que andar em outro nível? Não, não tenho. Eu tenho que oferecer qualidade de vida pra mim e pra minha família. E talvez o jeito que eu vejo qualidade vai ser diferente do jeito que você vê, porque cada um tem um sonho. Cada um tem uma prioridade. Pra não depender dos outros, nem do INSS, e pra poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, é isso que eu penso. O Barsi tá feliz? Parece que sim. Ele tá satisfeito? Parece que sim. Então, tô cagando porque um cara milionário ou bilionário vem falar pra ele. Agora, se o Barsi vivesse numa desgraça, só roupa rasgada, não é o caso, entende? Tristeza. Por exemplo, ele costura a roupa dele. Ah, velho, até eu... Qual o problema de costurar a roupa, né? Esse vídeo aí deu bom também, né? Deu, esse vídeo eu fiz um vídeo lá. Olha só. Eu fiz um vídeo mostrando eu costurando, que abriu embaixo aqui da... A causa de moletom. E eu costurei. Falei, ó galera, eu vou costurar aqui pra não ter que levar na costureira. Quatro minutos eu costurei. Ah, pedi. Um monte de gente fechou o saco. Nossa, você tá perdendo tempo. Quatro minutos, fala. Que cálculo que você tá fazendo, né, mano? Tipo assim, eu ia demorar meia hora pra levar até a costureira, uma semana pra ficar pronto, meia hora pra ir buscar, e ainda ia ter que pagar vinte conto. Eu resolvi em quatro minutos. O monte que eu perdi tempo? Né? Tipo, não dá pra entender. Às vezes a pessoa... A lógica. É, não compreendo. Não compreendo, né? Aí, outra coisa. A pessoa chega e fala, isso aí é avareza. Por que é avareza? Tipo assim, se eu tenho capacidade e competência pra resolver mais rápido, mais barato e sem perder tempo, você prefere a opção que é mais cara, com perda de tempo e que vai fazer você ter um trampo miserável? Não faz sentido. Caramba, você tem uma lógica que é difícil de entender, né? Então, aí lá no vídeo eu falei, né? Que eu fiz um vídeo longo até pra falar sobre isso. E eu falo, cara, independente de quanto dinheiro eu tiver na minha conta, tudo que eu tiver capacidade e competência pra resolver que for mais rápido do que chamar alguém, eu vou resolver. É o mesmo exemplo de... Ai, sei lá, vamos trocar a lâmpada aqui. A lâmpada queimou. Tá. Eu vou chamar um eletricista? Caramba, mano, eu sou filho de égua? Eu não sei trocar uma lâmpada? Mas o pessoal acha isso. Nossa! Você tem dinheiro pra contratar um eletricista? Pô, larga a mão, você é inútil, cara. Vai ser inútil nos quintos, né, mano? Pelo amor de Deus, troca essa lâmpada. Né? Pelo amor de Deus, ela não vai fazer. Então, o pessoal acha isso, né? Que quanto mais dinheiro você tem, mais você tem que pagar pros outros fazerem. Cara, isso aí é uma burrice que não tem tamanho. Então, eu gosto de ser útil, de me sentir útil, e tudo que eu puder resolver, eu vou tentar resolver eu mesmo, porque eu gosto de ter a habilidade, a capacidade, e acho que isso tem a ver com o homem. Sabe? Mulher também, mas eu como homem... Eu brilho vendo o homem, né? Pô, eu que eu tô... Deixa que eu abra esse vídeo de palmito aqui, né? Deixa que eu faça, exatamente. Deixa que eu troco esse chuveiro. Então, é isso. Agora, eu vou querer ser um velho inútil, que só porque tem dinheiro, vai ficar deitado na cama o dia inteiro, pagando pros outros fazerem tudo? Tá mais que certo o Luiz Barsi, na idade dele, 80 anos, sei lá quanto ele tem, tá ali costurando a roupinha dele. Ó, isso é atividade, isso é muito bom pra gente mais velha, né? Então, eu discordo totalmente desse papo aí, principalmente a ideia de que você tem que se basear no que os outros acham que você tem que gastar seu dinheiro. Não, não. Qualidade de vida pra você e pra tua família, e que se lasque o que estão pensando. É. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa, e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também.